Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar mostrando para vocês os produtinhos que eu uso para pele e para o cabelo e vou dar algumas dicas aí, né? Espero que vocês gostem e se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, de manhã eu lavo meu rosto normalmente, né? Com sabonete a sépsia, seco bem, né? E aí eu uso esse protetor da Adicos, ele é um gel creme facial, fator 40, ele é antirradical livre, hidratante, hipoalergênico, ele é de alta proteção. Ele é muito bom. Eu uso no rosto, no pescoço e no colo. Ah, e esse protetor aqui, pessoal, vocês encontram na internet, no site da Adicos ou em algum revendedor da Adicos também, né? Esse daqui eu uso nos braços, olha, e nas mãos. É neutrogema, né? Fator 30, ele deixa a pele sequinha, hidratada e protegida, olha. Fator 30, né? Esse daqui vocês encontram em qualquer farmácia. Gente, eu uso o protetor solar durante o dia, né? Pra proteger a pele do sol. E a tarde que eu tomo aquele banho, né? E tiro aquele protetor solar, aí que eu uso o Lili. O Lili é muito cheiroso, muito suave, deixa a pele com aquela sensação de frescor, muito cheiroso, gente, eu adoro. Veio na própria Boticário mesmo, na loja da Boticário, lá em Jales. Mas tem revendedor da Boticário também, tem pela internet. E tenho esse daqui também, que eu uso às vezes, eu adoro. Ele é um hidratante corporal também, ele é de orquídea, olha, esse é da Natura. Muito cheirosinho, uma delícia. E esse daqui tem revendedor, né, da Natura. E tem pela internet também, e tem as lojas que trabalham em parceria com a Natura, né? E esse daqui é o hidratante Paixão, né? Ele é com óleo de amêndoas, olha. Gente, ele é uma delícia, ele é tão cheiroso. Eu uso esse também. Esse aqui você acha que todo supermercado tem, né, pra vender. É muito cheirosinho. Eu não vou estar falando dos preços, porque eu não lembro, né? Tem coisas aqui que não foi eu que comprei, eu ganhei do meu esposo, né? Então, não tem como eu estar falando do preço. Bom, na pele é isso que eu uso, né, todo dia, né? Filtro solar não pode faltar, porque eu moro num lugar bem quente, né? Aqui no interior é muito quente. Então, eu tenho que estar me protegendo, né? É um cuidado, né, com a saúde. Agora, eu vou estar falando do meu cabelo, né? O que eu uso. Eu uso esse shampoo e esse condicionador, olha. Ele é da Gold, né? Óleo de argã pós-química. Porque eu uso tintura no meu cabelo, né? Então, é importante estar usando, né, esse shampoo pós-química. E eu gosto muito, ele deixa meu cabelo lisinho, cheiroso, hidratado. É efeito regenerativo e reidratação. Né? Ele é ótimo, gente. Eu super indico, o resultado é imediato, olha. E esse shampoo e esse condicionador, vocês encontram em todo supermercado, eu acho que deve ter. Porque eu já fui em vários e encontrei do mesmo, tá bom? Pra fazer a hidratação, eu já mostrei pra vocês, né? Eu uso esse da Salon Line, é ótimo. Eu uso toda quarta e todo domingo, né? Eu faço a hidratação no meu cabelo. Gente, ele é perfeito. Você aplica ele assim no cabelo, deixa três minutinhos, enxágua e seca com o secador, sabe? Gente, o cabelo fica macio, cheiroso, uma delícia, que nem o meu que já é liso, né? Fica lisinho, do jeito que eu gosto. É maravilhoso. Essa máscara. Bom, pro cabelo é isso. Agora eu vou estar mostrando, né, os perfumes que eu tenho. São poucos, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse daqui, que eu ganhei do meu esposo. Ele é Gabriela Sabatini, né? É muito gostoso esse perfume. Uma delícia, eu gosto de perfuminho mais doce, assim, mais suave, sabe? Uma delícia esse perfume. Gente, eu também tenho esse perfuminho aqui, olha. Ele é de maçã, só que eu não consigo lembrar o nome, porque eu joguei a caixinha fora. Mas ele é uma delícia. E foi meu esposo que me deu, não sei onde ele comprou, então fica aí, né? Mas ele tem um... o designer dele é muito lindo, né? Olha, ele é bem feitinho. Quando acabar, eu vou deixar até como um objeto de decoração, porque ele é muito bonitinho. Ele é suave, muito gostoso o perfume, eu adoro. Aí eu tenho esses dois, né, desodorante spray, que é o Florata. E esse aqui, eu não sei se é Miríade, Miríade, não sei, olha. Tá vendo? Esse aqui é da Boticário. E esse também, os dois é, né? Esse óleo perfumado da Boticário, Coffee, que eu ganhei do meu esposo. Esse aqui, vocês acham também nas lojas da Boticário, revendedoras, pela internet, né? Uma delícia. Eu coloco um pouquinho desse olhinho, assim, na mão, sabe, à noite, e passo, assim, fica um cheirinho tão bom. E eu tenho esse perfume também, da Coffee. Boticário, uma delícia, bem suave, eu gosto. É, ele veio no kit, né, eu mostrei pra vocês. É uma delícia. Bom, meus amores, esses são os meus produtinhos que eu uso, né, eu não sou de ter muita coisa. Eu espero, tipo, acabar esses, pra depois tá comprando outro, né? São os produtinhos, né, que eu uso, são poucos, mas que faz parte aí do meu dia a dia, dos meus cuidados e tudo mais, né? Espero que vocês tenham gostado e que se sintam inspirados, né? Essa é a minha intenção. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!